Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite, Vitor Mello falando aqui e, obviamente, a gente está para o segundo episódio da nossa carteira de ações internacionais. Também é um prazer estar aqui hoje com o grande colega e amigo Arthur, tudo bem, Arthur? Fala, pessoal, tudo bem? Acho que é um prazer participar desse segundo vídeo e trazer um pouco dessa discussão para as alocações, o que a gente está vendo de cenário, etc. É, exato, né, Arthur? Acho que a gente tem tido um ano muito bom para a Bolsa Internacional, mais especificamente aqui para o S&P. A nossa carteira também tem performado muito bem, a performance no ano é de 19%. No mês atual, a gente teve uma performance de 4,7%, 1,5% acima do nosso benchmark, que é o BDRX. Essa performance muito boa é explicada por, basicamente, três teses, Eli Lilly, Caterpillar e Mercado Livre, teses essas que eu também falei na nossa carteira do mês passado. Eli Lilly está com perto de 25%, 26% de alto. Mercado Livre fechou o mês com perto de 15%, 16% de alto e Caterpillar com perto de 11%, 12%. Começando por essa última, Arthur, e aí eu acho que é o primeiro gancho para a gente fazer esse rápido bate-papo, a gente tem visto a economia americana de uma maneira muito resiliente e muito forte, surpreendendo expectativas do mercado, divulgação atrás de divulgação em diferentes indicadores. E, recentemente, a gente também escreveu um relatório, até com uma visão um pouco mais otimista para o S&P, tanto por questões microeconômicas, a gente vê um ROI do índice estruturalmente mais alto, mas também a gente acha que tem fatores macroeconômicos que justificam um viés ligeiramente mais positivo com o índice. Perfeito, e olhando para frente, é bom lembrar que parte importante da volatilidade do S&P, principalmente no ano passado, foi por conta da volatilidade nos juros, e o que a gente está vendo agora é uma estabilização, principalmente agora, depois de agosto, onde as taxas abriram, a gente entende que o juros chegou em um patamar muito mais atrativo do ponto de vista até de aplicação, para quem não estiver no mercado de Econos, mas quem está montando um portfólio lá fora, e nesse sentido, esse juros é a função de algumas coisas. Do nosso lado, o que a gente tem visto, para essa taxa tão elevada que a gente viu recentemente, um cenário de atividade forte, como o Mello comentou. Principalmente o 10 anos, Arthur, 4,10, 4,20, justifica até no começo do mês uma performance um pouquinho pior do S&P. Exato, e acho que até o stock pick foi muito importante esse mês, e por isso que acho que é bacana a carteira. Porque o mercado começou um pouco mais estressado, em função da abertura de curva de juros, e essa curva de juros abriu por conta de alguns fatores. A gente tem elencado três fatores. O primeiro deles, uma questão de liquidez. O mês de agosto é o mês de mais baixa liquidez no mercado global, e usualmente quando o mercado está muito positivo ao longo do primeiro semestre, tem grandes performances, usualmente o mês de agosto, por ser o alto virão americano, ele é um mês de consolidação de resultados, e aí basicamente colocando o resultado no bolso. Então, começou isso no início do ano, a curva mostrou uma certa abertura. Além disso, o mês de agosto foi um mês de fatores técnicos também. Então, o Tesouro americano acabou emitindo mais dívidas, fazendo mais emissões, então isso também pressionou a curva de juros. E o terceiro ponto, de fato, a atividade mais forte. Então, parte desse mês foi reflexo desses fatores, acho que a seleção de ativos foi super relevante para poder gerar esse alfa no início do mês, principalmente. Mas olhando para frente, a gente entende que essas taxas já atingiram um patamar muito elevado. Então, por exemplo, a gente não está vendo o FED continuando, apertando a política monetária, e mais do que isso, o mercado convergiu para o nosso cenário, e por isso que abriu a taxa, em que o FED vai cortar juros de forma mais tardia. Então, o mercado chegou a precificar cortes de juros nesse ano, a gente achava que não fazia sentido pela saúde da economia, pela dinâmica inflacionária, o mercado começou a migrar para o primeiro trimestre do ano que vem, a gente acha que está mais para o segundo tri, o mercado começou a inclinar mais para o segundo tri. Não está totalmente precificado, mas já tem uma boa parcela indo para lá. E nesse sentido, a gente começa a ver as taxas de juros com, basicamente, não dá para falar que é o seu pico, não dá para afirmar isso com certeza, mas que já passou de um patamar bastante elevado. Mas é ali, Nerto, é ao redor disso, não vai ser muito. E nesse sentido, o mercado de juros pode deixar de ser à frente, até porque, de novo, no mês de setembro agora, dessa carteira, o FED vai ter uma nova reunião, do nosso lado não sobe juros, mas dá uma sinalização mais clara ao mercado de como é que ele está vendo o cenário à frente, de manter a taxa de juros alta por um pouco mais de tempo. Mas a gente entende que o ciclo de política monetária, se não acabou, caso a gente erre, não acabou em setembro, basicamente está ali. Seria a última alta em setembro, caso a gente erre nesse cenário. E não seria também nada absurdo. O mercado hoje até coloca uma certa probabilidade, não é o cenário central, mas coloca uma probabilidade de alta de juros. Então, do ponto de vista de risco que vem do mercado de juros, o S&P está um pouco mais tranquilo agora. Exato. E tem sido um fator fundamental. E olhando para frente, logo mais o mercado começa a discutir mais tempestivamente qual o tamanho de corte de juros lá em 2024. E para a Ecoris isso é um assunto super relevante. Extremamente relevante. Eu acho que até dentro, e antes de entrar especificamente na composição do portfólio, no que foi bem, acho que vale também a gente comentar aqui um pouquinho do que foi mal, já um pequeno spoiler, mas basicamente o setor financeiro esse mês, ele foi muito mal. As nossas três escolhas, a gente tinha quatro escolhas no setor, três bancos e uma holding a Berkshire. Berkshire foi bem, subiu perto de 7% no mês. As três piores performances foram do CIT, Morgan Stanley e JP Morgan. E a gente manteve as três ações na carteira no mês atual. Mas antes de entrar nesse tema, Arthur, e até porque também tem uma ligação muito forte com uma das nossas escolhas para o mês, que é a Alibaba, dar um pouquinho do panorama do que a gente tem visto, do que a gente espera para a China. Até porque eu acho que tem sido um tema muito corriqueiro e muito constante nas conversas e nas alocações. O que a gente espera para a China? Obviamente, quando a gente olha para a parte de consumo, a gente vê uma China performando de um jeito mais forte. A gente olha para a parte industrial, talvez com alguma decepção aqui. A gente já reviu, o time reviu já algumas vezes o crescimento chinês. Acho que agora a gente está perto do 4,8%, 4,9%. Não me corrija se eu estiver errado. Mas a gente veio de seguida as revisões. A gente estava no começo do ano esperando perto de 6%, hoje 4,8%. Então, enfim, um pouquinho desse panorama de China e acho que é um tema legal até porque tem saído muitos relatórios de outras casas, de outros lugares, tratando sobre o tema também. Então, acho que essa visão do banco ajuda bastante também aqui. Legal. Vamos lá. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem sido surpreendido com o crescimento mais resiliente, a gente reviu o crescimento hoje, inclusive, depois do dado de consumo, para 2,2%, então a economia americana cresce mais em 23 do que em 2022. No caso chinês, o caminho está um pouco contrário. A gente está em visto, depois da reabertura ter sido executada no primeiro semestre, a gente percebeu que faltou, digamos assim, um componente importante na economia chinesa que, no caso americano, não estava presente, que era, de fato, o consumidor permanecer confiante e que o setor imobiliário, principalmente, que já estava tendo problema mesmo antes de 2022, desde o segundo semestre de 2021, que aquele setor, ele de fato se recuperasse, porque ele é um setor bem importante, principalmente para a arrecadação, para a formação do patrimônio dos chineses, eles acumulam bastante parte do seu capital em ativos reais. E o fato que a gente viu, principalmente no segundo trimestre, uma deterioração desse cenário. Então, menor volume de vendas, menor volume de vendas de terras, menor volume de entregas de novos imóveis, e um consumidor que ficou um pouco mais restrito nesse cenário. E o fato é que essa restrição acabou afetando a confiança dos agentes, tanto do setor empresarial quanto do setor financeiro, que faz os empréstimos contra os próprios consumidores. E, no curto prazo, a gente viu essa desaceleração mais disseminada. Então, o setor industrial, como o Melo comentou, perdeu tração, já estava sendo afetado pela menor demanda externa. O setor imobiliário, aí sim, se aprofundou um pouco mais na sua desaceleração. E a demanda doméstica, e aí muito ligada ao setor de serviços e varejo, que foi quem liderou o primeiro semestre, ainda está crescendo positivamente, mas num ritmo um pouco menor. E esse é o segmento onde o governo vai focar daqui para frente. Então, parte ali da estratégia do governo chinês é conseguir fazer essa transição de uma economia completamente focada na parte de capital, enfim, tanto infraestrutura, setor imobiliário, uma transição de um regime de consumo, que acho que é o grande objetivo. Já começaram a apertar alguns botões focados em consumo. No final de julho, eles adotaram 11 medidas para poder estimular o consumo doméstico, principalmente em casa, com utensílios, bens duráveis, meios não duráveis, automotivo, enfim, toda uma gama mais clássica de consumo descricionário e consumo básico, de certa forma, porque isso faz parte da pauta, inclusive quinquenal, de plano de crescimento chinês. E, além disso, tentaram, aliás, estão tentando estabilizar o cenário chinês na parte imobiliária, tentando liberar alguns bolsões de demanda, reduzindo algumas restrições, utilizando medidas macroprudenciais, que a gente chama, para facilitar o acesso do consumidor ao mercado imobiliário e tentar revigorar essa demanda. Isso é um problema que vai durar um pouco mais de tempo nesse setor imobiliário. E, de novo, isso motiva os números recentes, inclusive, tem motivado a gente ficar um pouco menos construtivo com a taxa de crescimento chinês. A economia chinesa ainda cresce. A gente está falando de 4,8% no nosso cenário base. Não é o mesmo crescimento chinês do passado, mas, ainda assim, são 4,8%. Para o ano que vem, a gente tem 4,6%. De novo, ainda não é mais aqueles 6,5%, aqueles 5,5%, mas, ainda assim, é um crescimento elevado e cada vez mais focado na economia doméstica. Então, acho que daqui para frente, o que o mercado quer ver, e agosto acabou sendo um tema muito importante nesse sentido, além do que aconteceu nos Estados Unidos, mas a China, divulgando dados mais fracos, revelando ao mundo que o crescimento vai ser mais baixo, que o governo talvez vai aceitar um pouco mais o crescimento baixo, é como as medidas que já foram adotadas nesse momento e vão conseguir fazer uma estabilização dessa trajetória mais branda de crescimento. De novo, acho que o setor de consumo acaba sendo parte importante dessa saída, pensando para o médio prazo, inclusive para o curto prazo também, é um segmento que o governo tem mostrado, já revelou nas suas medidas, uma atenção especial, de certa forma. E, de novo, o governo chinês não tem nenhum incentivo a deixar a economia desacelerar ainda mais. E é bom lembrar que também já não é mais nenhuma novidade. A gente falou bastante aqui em outros vídeos aqui dentro do banco, é bem já conhecido no mercado que a China teve uma revisão de crescimento de uma forma mais disseminada, muito já se foi para o preço. Então, não é que a gente está entrando no começo de uma trajetória de discussão de China. A gente já está já há algum tempo fazendo essa análise e muito já foi para o preço. Exatamente. Esse último ponto é muito bom, né, Arthur? Muito já foi para o preço, até porque o mercado já reviu várias das estimativas que no começo do ano, hoje, obviamente, naquele momento a gente não tinha todos os dados, e hoje elas se provaram erradas. E aí, para tentar simplificar um pouco da nossa cabeça, do ponto de vista de alocação de renda variável, no contexto internacional, o que a gente tentou focar? Primeiro, os Estados Unidos, a gente vê uma atividade econômica mais forte, com uma atividade econômica mais forte, taxas de juros mais altas por mais tempo. Isso não quer dizer que elas vão ficar eternamente altas, ou que a ponta longa da curva, que é principalmente aqui, que a gente comentou 10 anos, ele também não quer dizer que vai ficar nesse patamar para sempre. Mas que uma atividade mais alta por mais tempo, uma atividade mais forte por mais tempo, uma taxa de juros mais alta por mais tempo, também sugere o comportamento da curva de juros americana com o boost-tippening, que basicamente é a ponta curta da curva, ela cai mais rápido do que a ponta longa. Com essa discussão em mente aqui nos Estados Unidos, e aí dando um pau no início e vindo para a China, na China a gente tem uma visibilidade de uma atividade econômica mais fraca, que muito dos preços, muito dessa economia um pouco mais fraca já foi incorporada nos preços dos ativos, tem papéis que tiveram quedas bem relevantes, durante um ano, JD, por exemplo, a gente pode citar aqui, caiu perto de 50%. BABA é um papel que está no mesmo patamar, no nominal do IPO de 2016 e atualmente. Então se a gente colocasse aqui a níveis reais, é basicamente uma enorme destruição de valor, e lá atrás você tinha múltiplos muito mais altos também. Então essa incorporação de preço por ativos, é que a gente está tentando começar a olhar com um pouco mais de carinho aqui para a China, porque a gente acha que a margem de segurança é muito boa. A gente acha que a simetria para o papel se torna positiva. E aí a gente pegou um player que é ligado a tendências seculares, que é ligado a tecnologia, que apesar de não crescer mais tanto quanto já cresceu em alguns outros momentos, negociando um valuation de perto de 10 vezes, 10.5 vezes lucro para 2024, com um crescimento de perto de 11, 12%, então o PEG ratio fica até perto de 0.8, 0.9. Então a gente tentou trazer esse viés de margem de segurança aqui para a nossa carteira, adicionando BABA. Outro papel que a gente colocou na carteira este mês atual, foi United Rentals, que é basicamente um papel de infraestrutura, um papel do segmento industrial, que deve surfar também um ambiente melhor para algumas leis que estão sendo feitas nos Estados Unidos, o Inflation Reduct Act, o Infrastructure Act, então todos esses atos a gente entende que eles tendem a corroborar essa tese e ajudar. É um papel que está negociando num valuation aqui não tão barato, quando a gente olha historicamente, é perto de 11 vezes lucro, 11 vezes earnings, mas a gente acha que tem re-rating, a gente acha que o mercado ele deveria estimar lucros maiores para essa companhia, uma vez que o crescimento industrial e a atividade econômica nos Estados Unidos continua muito forte. Acho que vão estar um ponto interessante, até da margem de segurança da discussão de China, o Melo estava comentando, eu fui me lembrando de um outro ponto. Parte das medidas que o governo central da China tem adotado no curto prazo é reassegurar ou tentar reconquistar a confiança do mercado financeiro. Então, a gente tem visto um crescente número de reuniões entre o ministro da Fazenda e agentes do mercado, tanto local na China quanto agentes offshore. Então, você tem bancos de investimento americanos que estão lá na China e que naturalmente têm convívio e conseguem passar um pouco melhor a situação local. Ele tem feito melhoras na microestrutura também do próprio mercado chinês, também reduzindo custos de transação dentro do mercado e tentando dar um guidance para tentar recuperar a credibilidade dentro desse mercado. Por que isso é importante? Mostra uma preocupação de como ele vê os investidores locais e internos como importante no processo de estabilização do crescimento. Ele coloca a caixa do mercado financeiro como uma caixa importante para a estabilização do sentimento. E por que isso é importante? Porque nos últimos dois anos, a gente viu uma série de empreitadas que o governo chinês tinha entrado que acabava regulando mais ou interferindo na dinâmica de alguns setores que são listadas em Bolsa, por exemplo. O setor de educação, por exemplo. De educação, que foi praticamente estatizado quase. Então, essa mudança de cabeça de um ambiente anterior que era muito focada em regulação e, digamos assim, segregação dos players, para uma cabeça agora onde você está chamando os agentes de mercado para tentar estabilizar, mostra uma mudança de comportamento em relação à visão sobre o próprio mercado financeiro. Então, a estabilização dos mercados lá na China é importante, é entendido como também peça fundamental para a retomada da confiança e do sentimento. E aí, dentro desse mercado que tem um suporte agora da própria cabeça do governo, acho que essa seleção de ativos ali que o Mello comentou foi super oportuna com uma margem de segurança. É, exato. Esse é um ponto muito bom. A gente, na verdade, até abrindo um pouco da cozinha ali, a gente discutiu basicamente um mês inteiro se colocava baba ou não colocava. A gente discutiu com o portfólio Managers Globais aqui do banco, a gente falou bastante do tema o tempo inteiro e sempre surgiu o incômodo. O incômodo sempre estava lá de, poxa, de regulação em cima da companhia. A gente acha que, basicamente, no momento atual, a margem de segurança é maior do que o risco regulatório. A gente tem visto até alguns pequenos atos, pelo menos no sentido positivo, que podem também ajudar aqui nesse prazo aqui para a BABA especificamente. E aí, o terceiro papel que a gente aumentou a participação, ele já era um papel que tinha na carteira. Então, a gente adicionou o BABA com 3%, adicionou o United Rentals com 5% e nós também aumentamos a participação de meta, que tinha 3% e foi para 5%, ou seja, uma exposição um pouco maior do que o nosso benchmark. E aqui, basicamente, a gente entende que o ambiente para empresas de crescimento, ele deve melhorar, mas talvez não seja ainda o ambiente que nos faça pular de cabeça nesse fator de crescimento. Então, a gente está ligeiramente aumentando um pouco a nossa exposição a esse setor, até porque, trazendo um pouco aqui do começo da conversa, se a gente espera um boost tipning aqui, no fim do dia, o que a gente está falando é que a curva inteira, ela deve ceder uma parcela de curto prazo mais do que a parcela de longo prazo. Então, a curva cedendo, você acaba tendo um movimento aqui que, obviamente, ele é positivo para papéis de crescimento. Falando especificamente aqui, e aí na outra ponta, já entrando na fase final da nossa conversa, pessoal, os três papéis que tiveram a pior performance no mês, foram três papéis do setor financeiro, o CIT, o Morgan e o JP. O JP, a gente já tem há bastante tempo na carteira, a gente conhece bastante o banco, a gente tem bastante tranquilidade e confiança de ainda permanecer. Acho que, na nossa visão, é o player premium e, obviamente, que os cenários, enfim, são voláteis e variáveis, mas é um player que, em geral, ele provavelmente vai estar na maioria dos cenários na nossa carteira. Em relação ao Morgan, foi uma adição que a gente fez recente, com uma visibilidade de mercado de capitais provavelmente mais forte nos próximos períodos, e a gente espera uma aceleração desse mercado de capitais. A gente já tem visto alguns dados no relatório recente que a gente fez, o Money Flow, a gente tem visto alguns dados de IPOs e captações aumentando. Então, a gente decidiu manter, e o CIT talvez é o que nos preocupe um pouco mais. sempre foi uma tese de turnaround, a gente tinha 10% no mês anterior, diminuímos para 5%. A gente tem acompanhado a história de perto, o valuation atual é de 0,4 vezes valor patrimonial, 0,4 vezes book, então é uma tese muito barata e, dado esse fator macroeconômico de atividade mais forte, de também o negócio intrínseco aos bancos de tomar na ponta curta para emprestar na ponta longa, se a gente tiver essa inversão da curva, que hoje está invertida em perto de 80 BIPs e a gente tiver certo no nosso cenário, esse boost tipning de fato acontecer, isso seria também positivo para o resultado dos bancos, isso se traduziria em uma margem financeira tanto líquida quanto bruta melhores. Então, a gente decidiu continuar com esses três bancos. A ação que a gente tirou para a entrada de Alibaba e United Rentals e aumentar a meta foi a Berkshire. Ela fazia um papel de holding no nosso portfólio, tinha uma alocação de mais de 40% dentro da Berkshire em Apple. A gente tirou um pouco e a Apple não vem performando tão bem, então a gente decidiu retirar a Berkshire. Pessoal, acho que do meu lado e para concluir a nossa conversa aqui, é agradecer a confiança de vocês. Acho que vale sempre ressaltar também um pouco da performance que a gente vem tendo. A gente está com 19% de alta no ano, o mês foi muito bom também, com 4,5% de alta, 1,5% de alfa para o nosso benchmark. Então, agradecer a confiança de vocês e até a próxima. Obrigado, Arthur. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.